Por cada emprego que está lá fora, uma pessoa tem que fazer um bocadinho de dinheiro para continuar. Na parte, isto é um passe-tempo, mas os artistas têm a oportunidade de vender CDs, os artistas, na loja no lusobip.com. E não é muito, mas eu ganho uma ou duas dólares aqui e ali e pago para manter o site de todos os meses. Todas as semanas, nova música é apresentada na página. Os visitantes do site podem ouvir os certos das músicas e depois votar naquelas que mais gostam. Os resultados são depois apresentados numa tabela chamada Lusobit Countdown. Todas as segundas-feiras temos um programa no Rádio Voz e Imigrantes. E também é posto no web, é um webcast que podem ver também na internet e podem ouvir na internet. Todas as segundas-feiras temos o Countdown Show. Estamos a divulgar as canções da nossa tabela. E foi uma coisa que foi engraçada, só foi uma ideia, mas agora até podem estar vistos em três jornais. E ao vivo todas as segundas-feiras e parece que ainda vamos ter mais uns jornais a ser parte, a participar, a pôr o Countdown, os resultados do Countdown, que é votado para o nosso público, nos seus jornais. Desde que começou o Lusobit, a atenção tem estado principalmente nas comunidades portuguesas dos Estados Unidos e Canadá. Mas o objetivo é envolver todas as comunidades de expressão portuguesa à volta do mundo. Um dos meus sonhos é para fazer esta página, uma página para o mundo todo. Apoio está na internet, gostaria de ver os imigrantes que... Claro, a música portuguesa de Portugal, mas principalmente também os imigrantes que imigram para outros lugares, em outras partes do mundo, e gostaria de ver o que estão a fazer. E gostaria que eles usassem o Lusobit, como se fosse um portal para todos os portugueses do mundo, para ver o que os outros artistas da nossa comunidade, em outras partes do mundo, estão a fazer. Sempre quero mais, gostaria de ter mais envolvimento dos artistas de outros países. É só enviar um e-mail para falar comigo, para ter a sua música, parte do Lusobit.com. Gostaria do Countdown, estar em mais jornais e até mais rádios, se podem. E também temos agora na internet. A internet é uma coisa muito forte. É uma coisa que pode estar em um lugar, e há muitos lugares a mesmo tempo. Só de um lugar. James Ferreira é luso-americano e sente-se feliz a trabalhar em prol da cultura da terra dos seus pais. Para além da sua atividade como fundador e diretor do Lusobit, mantém-se demasiadamente ocupado em organizações portuguesas na região. Sim, cá nos Estados Unidos, mas sou muito, sou muito contente de ser português, tenho orgulho de ser português. Faço parte de Portugal, de Rhode Island, em que eu sou o corredor do Areal. E também faço parte do Artistas Unidos da América. E também faço parte do Clube Lusitana, que é um clube da minha área. É a minha segunda casa, como dizem. E também toco, sou músico para um conjunto David Mello, e um conjunto internacional. E, é, são coisinhas que faço ainda por cima do meu trabalho normal, a minha família, e Lusobit é a campo. Graças a Deus que a minha mulher deixa-me fazer isso tudo. Apesar de ser músico em diversos conjuntos de sucesso na diáspora há quase 20 anos, o seu envolvimento na comunidade para além da música começou há relativamente pouco tempo. Foi há dois anos atrás. Foi com o dia de Portugal, perguntaram-me se eu queria ajudar, fazer voluntário. Ninguém perguntou antes daquilo, foi a minha primeira vez. E comecei a trabalhar e gostei. É um grupo de individuais que fazem muito trabalho para a sua comunidade portuguesa. E mostra-se, ter aquele orgulho, porque é aquela coisa, não sei como se dizem, não sei como se explicar, mas só pensar, trabalhar e o atmosphere todo, como dizem em inglês, é uma coisa muito positiva. Jimmy James salienta a importância da atividade dos luso-americanos na preservação das tradições da terra dos pais. Eu acho que aqueles que nasceram cá, então fizeram o seu trabalho para continuar as culturas portuguesas, têm mais atenção para continuar aquelas culturas. E aqueles que já vieram de Portugal, claro, estamos a aprender deles, eles são os nossos professores, mas já estão a ficar cansados, só é a nossa parte para continuar. Filho de pais Bairóis, a sua ligação a Portugal foi bastante significativa, visitando a Baira Alta muitas vezes na sua infância. Graças a Deus tive muita oportunidade de visitar Portugal. Já fui, quando era pequeno, sempre ia, quase todos os anos, e foi onde também encontrei a minha esposa. Foi em Portugal, foi nas ilhas, nos Açores. Só foi, para mim, Portugal, visitar, a cultura, tudo, sempre foi uma coisa positiva para mim. Apesar de admitir que o trabalho que investe no Lusobit não é feito em vão, a experiência tem sido também uma caminhada de aprendizagem. Jimmy Jam não esconde a satisfação que sente por ter concretizado algo diferente. Até algumas vezes fico um bocadinho surpreendido tudo o que já fiz e continuo de fazer. Por causa, eu não sou homem de websites, eu não sou homem de fazer a impressão da música. Eu também tenho umas entrevistas também no Lusobit, eu nunca peguei numa máquina de filmar. São coisas que, se eu tenho ideia, eu leio, aprendo e faço, da melhor maneira que eu posso. É muito claro o desejo do fundador do Lusobit.com quanto ao futuro do site. Eu gostaria que o Lusobit era o único lugar, o number one spot, como dizem em inglês, que todos os nossos imigrantes vão para ver o que está a acontecer na sua comunidade de música portuguesa. É só. Mais um lusodescendente destaca-se no seu país de origem, no seio de uma comunidade que se distingue pelas fortes ligações à terra natal. A língua e cultura mantém-se, mas agora com ideias novas, mantendo uma base construída pelos primeiros portugueses que deixaram a terra-mãe à procura de uma nova vida e que serve de exemplo para futuras gerações. A saudade motivava os imigrantes e o orgulho movimenta os lusodescendentes. James Ferreira é prova disso e, tal como uma famosa marca de automóveis fez um dia, o Lusobit parece que veio para ficar. Música